Acervo a rocha O cachaceiro deste nada são então Porque você roubou, tinha minha paixão Agora chegou a minha vez De fazer você pagar tudo, tudo que me fez Vou fazer um passo que você vai se ligar Que as gatinhas ficam loucas e vem correndo me beijar Você já sacaneou, agora é minha vez Deixa eu dançar DJ, deixa eu dançar Ai, deixa eu dançar DJ, deixa eu dançar DJ Deixa eu dançar, agora é minha vez Deixa eu dançar DJ, deixa eu dançar DJ Deixa eu dançar, agora é minha vez Também senti na Lady Gaga Esse negócio eletrônico Mas não se engane não, tem piradinha Sou cachaceiro deste nada são então Porque você roubou, tinha minha paixão Agora chegou a minha vez De fazer você pagar tudo, tudo que me fez Vou fazer um passo que você vai se ligar As gatinhas ficam loucas e vem correndo me beijar Você já sacaneou, agora é minha vez Deixa eu dançar DJ Ai, deixa eu dançar DJ, deixa eu dançar Deixa eu dançar, mas agora é minha vez Olha só que era pesadinha Deixa eu dançar Com o bonde do maluco, mas agora é minha vez Deixa eu dançar DJ, deixa eu dançar Deixa eu dançar, mas agora é minha vez Olha aqui, deixa eu dançar Porque eu vou avisar que não é bonde do maluco Arrebentando mais uma vez DJ, quer que eu dança? Toca o bonde do maluco, vai nego Toca, toca porque aí a balada fica melhor Esse é o bonde do maluco